Pessoal, aqui é Valci Barreto do muraldebulgarim.com Estou dando uma volta aí pela cidade com o meu amigo Tio Lu do Anjo de Bike E paramos aqui em uma das melhores oficinas e lojas de bicicletas de Salvador É a World Bike que fica na frente do McDonald's do Rio Vermelho Aqui nós temos dois competidores de nível internacional Está sempre pedalando pela Bahia toda, pelo interior Ele tem um programa de esporte em, como é o nome do seu interior? Em Miguel Calmon Mundo novo, na região da Chapada Diamantina Eu como sou jabuti, só ando devagarzinho Já prometi ir até lá, mas não para competir, para ver a festa Então Leone, como é que está a movimentação das suas investidas pelos caminhos aí Pelos caminhos da, como é o nome da, da competição lá de Miguel Calmon Diga aí quando é De Mundo Novo, rapaz Mundo Novo, quando é que é, que acontece esses eventos? Ah, vai acontecer, em Mundo Novo vai acontecer em Maio Maio, é dia do meu aniversário, 2 de Maio Não vai ser 2 de Maio, mas vai ser em Maio a prova de ciclismo E em Agosto a prova de mountain bike O terceiro New World, o quarto New World de mountain bike New World é a loja de bicicletas, é quem vende as melhores bicicletas Olha minha gente, esse nosso site, bikebook.com.br Muraldebulgarim.com Não cobra nada, nenhuma comissão Você pode mandar qualquer dica de bicicleta que a gente passa para vocês E isso aqui é para dizer aos baianos Não tem desculpa, quem quiser comprar bicicleta boa Bicicleta de pontos, lançamentos de qualquer lugar do mundo Você pode vir aqui na New World E tem mais, a sua bicicleta boa e cara Você tem que levar na New World Porque eles realmente tem uma oficina fantástica Com muito equipamento E aí depois vai fazer um filmezinho maiorzinho para vocês Então está aí o recado New World Bike na frente do McDonald's No Rio Vermelho, Salvador, Bahia E aqui a presença do Muraldebulgarim.com Bikebook.com.br Fazendo um jabuti Vagaroso pela rua de Salvador